Oi galera, tudo bom? Meu nome é Humberto Assunção e eu leio livros. Então galera, antes desse vídeo começar, eu quero por favor que você se inscreva aí no meu canal. Aí tem todos os links, todas as minhas redes sociais, tem o link do meu blog aqui embaixo, aí nessa tirinha aí que eu fiz com muito esforço, sem saber nada de After Effects, por isso que não ficou tão legal assim, mas eu espero que vocês não me julguem por isso, entendeu? Então, por favor, se inscreva no meu canal, manda pra mim livro, manda pra mim carta, manda pra mim dinheiro, não ligo. Todos os livros que eu falar aqui vão estar com uma listinha aqui com o link pra vocês comprarem, comprar através do meu código da Amazon, que aí vocês ajudam o canal a sobreviver, entendeu? Porque nem só de doações e mãe é feito um canal. Eu fiquei um tempão sem fazer vídeo, tempão não, fiquei duas semanas, porque minha avó faleceu e daí não tinha clima aqui em casa, mas aí eu resolvi fazer e é um vídeo bastante especial, porque vai ser o primeiro desafio literário que eu vou participar, que vai ser o desafio do Yuri do Canal Livrada. E como agora o canal é novo, eu resolvi já participar, porque eu gostei muito, principalmente porque é um desafio que te tira da sua zona de conforto. Como eu ainda estou me achando nesse mundo literário, esse desafio foi o que mais combina com o meu gosto. Algumas das categorias eu escolhi através de pessoas que já enviaram seus vídeos falando sobre o desafio, outras são livros que eu já queria ler, se encaixavam no tema, então é isso aí. Alguns livros eu já tenho, outros ainda não, mas como são 15 categorias, uma é obrigatória, é um calhamaço, valeu Yuri, então eu tenho algumas, eu vou lendo essas primeiro e conforme for, vou então, vocês sabem, vamos lá. Primeira categoria, um livro vencedor do Prêmio Jabuti. Eu escolhi, do Moacir Cleá, o Manual da Paixão Solitária. Ele saiu pela editora Companhia das Letras. Ele é bem fininho, e eu achei incrível a premissa dele. Eu quero muito, muito, muito ler esse livro logo. E vai ser o primeiro que eu vou ler. Segunda categoria, vamos lá. Não vou falar sobre o livro não, no blog já tem tudo lá. Eu já, isso que eu estou fazendo aqui já está no blog, então tem a sinopse de todos os livros. Vamos lá. Um livro japonês. Então, eu escolhi do Hanuki Murakami, essa aqui está aparecendo aqui, ou aqui, não sei. Mas, esse livro, eu não sei se é 1084 ou um Q84, mas acho que esse Q quer dizer 1084, não sei. Todo mundo fala muito do Hanuki Murakami, e eu sempre quis ler alguma coisa dele, não li nada ainda. Mas, provavelmente vai ser, provavelmente não. Esse é o livro que eu escolhi para ler nesse desafio, e eu espero gostar. Eu já vi opiniões bastante divergentes. Tem muitas pessoas que gostam muito dele, tem muitas pessoas que odeiam. Eu espero gostar. Próxima categoria. Um livro que explore o erotismo. Eu pesquisei muito e descobri esse livro aqui, O Homem e Mulher, também lançado pela Companhia das Letras, do Sérgio Santana. São pequenos contos e, pelo que eu percebi, ele é bem, bem, bem puxado no erotismo. Então, eu acho que eu vou curtir muito. Quarta categoria, um roman à clé. Roman à clé, pelo que eu notei, pela descrição do Yuri e de outras pessoas, é quando você usa personagens fictícios para contar uma história verdadeira. Eu escolhi dois livros. Um é o A Revolução dos Bichos, que eu também ainda não tenho, vai aparecer a capinha aqui. E o outro é uma HQ, o Maus, que eu esqueci agora o nome do autor. É Art, alguma coisa, acho que é Art Spielman. Ele usa animais também para falar sobre o holocausto. Então, eu quero ler tanto a saga aqui, quanto A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Um livro com protagonista detestável. Eu escolhi, porque eu vi várias pessoas falando muito bem desse livro. Eu fiquei entre dois. Fiquei entre Reparação, do Ian McEwan. Ian McEwan. E fiquei sobre o Tirza, do Arnon Grunberg. E vai ser Tirza daqui, mas se der uma reparação também, não sei, vamos lá. Um livro triste. Eu escolhi esse daqui, que eu já tenho. Todo mundo fala muito bem, e eu não li ainda. Eu comprei, acho que ele foi na Black Friday do ano passado, que é A Desumanização, do Walter Hugo Main. Eu quero... Sabe aquele livro que você quer muito ler, só que você nunca achou tempo para isso? Vai ser agora esse aqui. Agora eu vou ser obrigado a ler, porque é muita gente amando demais esse livro. E diz que ele é triste, que Nossa Senhora... Então, vai ser a escolha... Acho que eu escolhi certo para um livro triste. Um autor que você já conheceu pessoalmente. Aí eu abri uma exceção, porque eu não conheci nenhum autor. Segundo o Yuri, eu sou uma pessoa que não tem vida social, que não sai de casa. E é mais ou menos isso mesmo. Então, o Yuri falou que eu podia pegar um autor que ele já entrevistou. E é isso que eu fiz. Eu peguei Luxúria, do Fernando Bonazzi, que saiu pela Editora Record. E a história parece muito legal. E é esse aqui que eu vou ler. Um livro com engajamento político. Já queria muito ler, desde que eu li uma resenha da Tatiana Feltrin, Submissão, do Michel Houllebecq. Vai estar aqui, ou aqui, não sei. Vai estar em algum lugar da tela, a capa. Eu não tenho livro ainda. Terei. É um livro que eu também quero ler muito. E tem uma outra HQ, também é legal, que é o Persepolis, da Companhia das Letras, que eu também não tenho ainda. Quero muito ter. E eu acho que também seria muito legal. Um livro que você ganhou de um amigo. Eu ainda não tinha ganho nada de amigo. Mas aí, uma vizinha minha falou assim, Humberto, você gosta de livro, né? Falei, gosto. Ela foi me deu esse aqui. O Evangelho de Judas. Eu acho que vai ser bastante interessante. Então, ganhei livro de um amigo. Tem que fazer update lá no blog, porque até o momento eu não tinha nenhum livro que eu havia ganho de um amigo. Um romance psicológico. Eu tenho os Irmãos Karamazov, mas eu tenho alguns outros, mas eu queria muito ler algo nacional. Então, eu vou ler Clarice Lispector, que acho que é um dos únicos dela que eu ainda não li, que é Perto do Coração Selvagem. Que a capinha, como eu disse, vai estar por aqui. Um livro escrito antes do Renascimento. Eu vi que muita gente escolheu Odisseia. Odisseia é o Ilíada, né? Todo mundo escolheu um desses dois. Mas há poucas pessoas que eu vi que escolheram algo diferente. E o Ilíada, se eu não me engano, eu li na época do curso de teatro. Eu não tenho certeza, porque o primeiro período do curso de teatro, a gente lê tudo que é grego, tudo que é antigo. Tudo, 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 tudo. Mas eu acho que eu li. Li Prometeu Acorrentado, Édipo Rei, Lisístrata. Nossa! Muita coisa. Inclusive, é onde muita gente já meio que para o curso, que acho que o curso de teatro é só fingir que é uma semente, crescer e dar frutos. Mas não é. Tem que ler muito. E Odisseia, eu tenho certeza que eu não li. Então, eu escolhi Odisseia, porque esse vai ser uma leitura inédita, com certeza. Um livro já resenhado pelo Livrada. Eu escolhi Stoner, do John Williams, lançado pela Rádio Londres. Sempre tive muita curiosidade nesse livro, e chegou a hora. Vou ler. Já falei sinopse de tudo. Já está no blog, que eu já fiz. Isso que eu estou fazendo aqui, já fiz no blog. Um livro de correspondência. Escolhi Gente Pobre. É um dos que mais me interessaram, quando eu li a resenha, não, a sinopse. Então, escolhi esse. Também não tem a capinha. Vai estar, como eu disse, por aqui, magicamente, com os poderes do Premiere. Um livro que se passa em um lugar onde você já esteve. Eu estive em muito poucos lugares. Mas, enfim, eu já estive em todo o Sudeste. Ponto. Então, eu fiquei procurando. Só que eu sou bastante regionalista. Eu amo muito meu Rio de Janeiro. Então, eu vou ler o livro que se passa no Rio de Janeiro. E eu escolhi Queria Ver Você Feliz, da Adriana Falcão. Também não tem a capinha. Vai estar aqui. Então, vamos lá. Vamos ver. E o livro obrigatório, que é A Vida e Destino, de Vassily Grossman. De cara de Cury. Já deu para ver que esse livro deve ser fácil. Assim, todo mundo que já leu, realmente fala que o livro passa assim. Mas, a forma como o Yuri falou que é um livro sobre a guerra, escrito por alguém que realmente esteve lá. Eu achei muito debochado. Então, por isso, o livro já ganhou pontos comigo. Já quero ler essa porra só por causa disso. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado das escolhas que eu fiz para esse desafio. Se você não está participando, participa. Mesmo que você não leia tudo. Eu mesmo não sei se eu vou conseguir ler tudo. Mas, mesmo que você não leia, faz um esforço. Procure escolhas diferentes. Porque esse desafio é meio isso. É você ler coisas que você nunca imaginou que você fosse ler. Ele tira mesmo você da sua zona de conforto. Eu acho que esse é o maior barato desse desafio. É você ler coisas que você nem imaginava que você ia ler. Muitos livros aqui, muitos autores eu não conhecia. Fazia ideia que existiam. E eu estou muito feliz de ter conhecido graças a esse desafio. Então, é isso. A gente se vê. Um beijo e até mais.